É possível que o regimento, ele seja alterado, como o senhor está citando aí, até em cartório, alterado várias vezes ao longo da vida de um condomínio? Pode, desde que registrado em cartório. Uma assembleia, ela tem autonomia, autoridade de modificar o regimento interno, mas depois de modificado, isso é lavrado em escritura pública e registrado em cartório. E aí é o que passa a valer, então, a partir daí, para a vida do condomínio? Sim. E os moradores precisam respeitar isso. Isso. É uma situação um pouco complicada, né? Eu imagino. No suplemento, como os leitores da Folha vão poder conferir a partir do domingo, existem várias dicas que a gente está trazendo, várias questões também que normalmente pegam aí na vida de um condomínio. Uma delas é a questão da área de lazer. Por que geralmente esse tipo de área dá tanto problema, seu Assádio? Porque é uma área comum. E sendo uma área comum, cada um quer fazer aquilo que tem vontade. E nem sempre essas vontades condizem com a vontade do seu vizinho. E às vezes nem com o regimento. Nem com o regimento. Então, é justamente isso que conflita, né? Principalmente em prédio onde tem muita criança. E no nosso prédio onde tem mais pessoas idosas, quase não se usa a área de lazer. Cada um fica no seu apartamento. E acaba não dando problema. E quando ele precisa dessa área de lazer, para uma festa, uma reunião, então é solicitado. Com antecedência, a gente faz a reserva. Feita a reserva, outro condomínio não pode usar, a não ser aquele que pediu aquele horário, aquele dia para ele. Eu só gostaria de lembrar também, para o leitor da Folha, que o suplemento vai trazer aí uma série de dicas sobre o uso dessa área. Que como o seu Assádio aqui está comentando, costuma dar um monte de problema. Então, uma série de dicas sobre como utilizar essa área de uma forma tranquila e sem problemas. Sr. Assádio, o ser síndico de um condomínio, como o senhor há bastante tempo, o senhor já várias vezes foi síndico e tudo mais. Não é só problemas, né? Acaba também havendo aí uma amizade com os condomínios. Uma vez que o senhor já está há muitos anos nessa função. Sim, sim. É possível ter uma boa convivência? Ah, com certeza. A gente, sempre, eu, pelo menos, não tenho problema, ilimizado com ninguém. Eu me dou com todos e me dou muito bem com os meus vizinhos. E a gente procura também, uma vez por ano, fazer uma confraternização, onde reúne todos para uma festa, principalmente de fim de ano. Ah, então é uma convivência harmônica em muitos casos também. É, no fim, acaba se tornando quase que uma família, né? O mesmo condomínio, né? São todos vizinhos. Então, está certo. Sr. Assádio, nós agradecemos muito a sua presença aqui no Cidade Aberta. O senhor vai ver que o suplemento ficou muito bonito e o telespectador, o leitor da Folha, o ouvinte da rádio Cultura também aí pode dar uma olhadinha no suplemento no domingo, porque ele ficou realmente muito bonito. Obrigada pela sua participação aqui no Cidade Aberta. Obrigado a vocês pela oportunidade. Você acompanhou aqui no Cidade Aberta a entrevista com o aposentado Assádio Haddad. Ele é síndico há nove anos.